Hoje nós estamos vivendo aí a semana da enfermagem e sempre se acontecia aqui em Itabu, na feira de enfermagem, feira da saúde, nesse período, né? Na verdade o dia da enfermagem não é hoje, foi passado no final de semana, né? Mas ainda se comemora. E o Hospital Costa do Cacau promoveu um evento lá. O Hospital Regional Costa do Cacau promoveu uma feira de saúde, com diversos atendimentos médicos e serviços sociais voltados para a população. Consultas e agendamento de cirurgia geral, cardiologia, ortopedia, vascular, urologia, neurologia, pneumologia-exame, além de orientações e palestras de enfermagem, psicologia e assistência social. Para o diretor médico do Hospital Regional Costa do Cacau, Egídio Feitosa, o sentimento do dia foi de gratidão. Eu sou o doutor Egídio Feitosa, diretor técnico do Hospital Regional Costa do Cacau. E hoje com muita alegria eu estou transmitindo essa mensagem de agradecimento, agradecer a Deus por permitir esse momento fantástico. E hoje, por um apoio do governo do estado, uma sensibilidade da Secretaria de Saúde do estado e o apoio da IBDH, nós realizamos uma feira de saúde de múltiplas especialidades médicas. Por quê? Porque sentimos a necessidade, a sensibilidade de que a população precisava de um número a mais de atendimentos, de algumas especialidades médicas. E hoje estamos fazendo esse atendimento com 800 procedimentos. É um movimento muito grande que vai trazer uma resolução imensa. E todos esses pacientes estão garantidos o atendimento e a resolução dos seus problemas com agendamentos futuros para exames e procedimentos cirúrgicos ou clínicos, caso necessário. Então, realmente, hoje a parceria entre a IBDH e o governo do estado está ajudando a população. Quero agradecer a todos os colaboradores que aqui estiveram em coração. Muito obrigado.